Eu tinha um sonho, que era de ter meu próprio negócio, porque pra mim nunca foi só venda de motocicletas. Pra mim sempre foi muito além de vender. Realizar sonho é diferente. Desde moleque eu sempre fui muito... sempre tive vontade de ser jogador, como todo mundo. Mas aos 17 anos eu tive um acidente, onde eu quebrei o femo e eu não mais fiquei focado em futebol. Então eu precisava ajeitar a minha vida em outra forma agora. Foi aonde eu tive a oportunidade de começar no ramo duas rodas. Meu primeiro emprego fichado de carteira assinada foi na Movimoto, que eu pude trabalhar quase 10 anos. Em seguida veio a MG Motos e nesses anos todos, quase 19 anos de trajetória no ramo duas rodas, hoje eu estou iniciando aqui no Eldão Motos como empresário. O Eldão Motos oferece, além de excelência no atendimento, motocicletas de variadas marcas. Hoje eu não trabalho apenas com a Honda, então eu consigo entregar pro meu público uma moto emplacada, com o documento pago e com garantia de fábrica. Além de atendimento de excelência, realmente é a alegria em entregar a motocicleta, não só a motocicleta, o sonho do cliente. Porque o cliente compra a motocicleta por dois motivos. Primeiro, necessidade, segundo, sonho. E um vem atrelado ao outro, então Eldão Motos valoriza o sonho do cliente.